Mais Beleza Rede Economia, na loja, no app, na rede, Mais Beleza On. No app tem muito mais economia. Creme para pentear Pantene 240 gramas, R$ 13,99 no app. Coloração Probelly Super Bonita Kit, R$ 6,99 no app. Cereal Matinal Scarchitos 240 gramas, R$ 5,99 no app. Batata Palha Extra Fina Crack 90 gramas, R$ 3,99 no app. Palmito Royal Palmes inteiro de 300 gramas, R$ 19,98 no app. Leite Fermentado Itambé 480 gramas, sabores R$ 6,99 no app. Bebida Lacta Whey Itambé 250 gramas, sabores R$ 6,99 no app. Queijo Parmesão Ralado Presidente 50 gramas, R$ 5,99 no app. Iogurte Bolico 170 gramas, sabores R$ 3,29 no app. Pão de Forma Premium Pan com 500 gramas, R$ 7,99 no app. Baixe ou atualize seu aplicativo e aproveite ofertas e descontos incríveis. Mais lojas, mais variedade, mais economia. Rede Economia!